Oi, Luísa, Laura, Maia, Isabela, Catarina, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é aniversário da nossa amiga Isabela. Vamos cantar parabéns pra ela? Rê, parabéns, parabéns, parabéns! Rê, parabéns, parabéns, parabéns! Rê, parabéns, parabéns, parabéns! Tudo de bom, Isabela! Que Deus te abençoe muito! Eu estou com muitas saudades. Um grande beijo, linda, e nos vemos no retorno!